Esse mundo tá cheio de ódio, preferem não ver nada, não abrir os próprios olhos Guerras e guerras, pois não sabem conversar, não precisa amar, só tem que respeitar Mas, mesmo assim, muitos são como criança, quero isso, aquilo, o poder é dominância Lados políticos já não existem mais, ou tá comigo ou contra mim, é uma guerra de paz E não querem que tenhamos os próprios pensamentos, mas viva a liberdade que te prende no momento Querem a verdade, a mentira não é boa, só que a verdade que escolherem não outra Alguém vem com um discurso de paz, querendo apenas a liberdade pra expressar Então reprimem dizer que isso não se faz, argumentos não são válidos só se você pagar E uns dizem que dialogar muda, mas são os mesmos que gostam de cancelar E não seria cancelar uma censura, se a ideia é não deixar falar Tem muita gente que tá desinformada, não consegue mais acreditar em nada Porque depois de tentar notícia falsa, como saber se aquilo não é uma farsa E tem extremos pra todo lado, e isso sempre vai ser normal O errado é focar no extremo, enquanto esquece da ideia inicial Temos políticos fazendo personagens, e personagem virando políticos Uns falando muita bobagem, outros falando nada, mas de forma difícil E é, esse mundo tá cheio de problema Cada farsa, cada esquema Cada um com seus próprios dilemas Decisões, decisões, a mente tá cheia Colocam um padrão e dizem ser fora da caixa Querem poder, querem que eu obedeça Uns vão dizer não e lutar contra essa bagaça Outros jogar com as cartas que tem na mesa Acredito no que acreditar O mundo é assim, muita história, muita gente Muita intenção, muita escolha diferente Não é tão simples mudar Quero controle da própria vida Entenda primeiro o que tá acontecendo Tenha mais preparo, tenha menos medo Mas lembra que tu não controla o mundo inteiro Quer ferir os outros, ser o agressor O mundo já tem muitos, de medo tá tremendo Geral borbulhando, geral fervendo Só lembra que o pior barulho é de quem sofreu em silêncio Esse mundo tá cheio de problema Cada farsa, cada esquema Cada um com seus próprios dilemas Decisões, decisões, a mente tá cheia Colocam um padrão e dizem ser fora da caixa Querem poder, querem que eu obedeça Uns vão dizer não e lutar contra essa bagaça Outros jogar com as cartas que tem na mesa E é, esse mundo tá cheio de problema Cada farsa, cada esquema Cada um com seus próprios dilemas Decisões, decisões, a mente tá cheia Colocam um padrão e dizem ser fora da caixa Querem poder, querem que eu obedeça Uns vão dizer não e lutar contra essa bagaça Outros jogar com as cartas que tem na mesa E é, esse mundo tá cheio de problema Cada farsa, cada esquema Uns vão dizer não e lutar contra essa bagaça Outros jogar com as cartas que tem na mesa Mas entenda primeiro o que tá acontecendo Tenha mais preparo, tenha menos medo E não esquece que tu não controla o mundo inteiro Que o pior barulho é o de quem sofreu em silêncio O pior barulho Tchau! 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 Tchau!